A Anessa de Eu Nunca tá interpretando quase que a mesma personagem que ela interpretou na série nesse novo filme de terror do diretor estreante, Michel Dutta, que disse que ele baseou a história do filme numa história que ele ouviu lá do avô dele. Assim, gente, se isso é verdade ou não, não sei, mas o cara falou com tanta convicção que eu acredito. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Não Abra, esse novo terror que tá em exibição nos cinemas, logo mais chega pra assistir em casa. Ele tá dividindo a opinião do público, algumas pessoas tão curtindo, outras pessoas não tão curtindo tanto, mas eu vou dar a minha opinião sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, falar alguns pontos interessantes e também falar um pouco sobre o que o filme quis passar nas entrelinhas, que algumas pessoas podem não ter entendido, então eu vou tentar exemplificar pra vocês lá no final do vídeo. Mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o likezinho aí que é muito importante, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, principalmente sobre terror, falo muito sobre isso aqui. E claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme, o que você achou, se você curtiu ou não curtiu, coloca lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Na trama do filme nós conhecemos a Sam, uma garota americana que tem raízes indianas e ao mesmo tempo que ela tenta se encaixar na sua escola, a mãe dela tenta intensamente manter a cultura indiana presente na vida dela. Porém, num certo dia, uma antiga amiga dela que estuda na mesma escola que ela, e também é indiana, a Tamira, começa a falar que tá sendo atormentada por uma entidade sobrenatural que fica presa num pote preto, e a Sam desacredita disso e quebra esse tal pote. E depois disso, a Tamira desaparece e a Sam começa a ser atormentada pelo espírito demoníaco da mitologia hindu, chamado Pissatia. E essa entidade poderia ter sido algo bem único abordado aqui no filme, porque era uma entidade com uma mitologia muito vasta. Mas, tristemente, nós temos aqui algo bem mais genérico do que eu esperava. E isso é triste, porque o filme tinha um baita demônio na mão, mas eles usaram superficialmente. Nota que na maior parte do filme, Pissatia fica na escuridão, a gente só ouve barulhos, a gente só vê ali vultos, né, dele fazendo as maldades dele, que é invisível, e faz as maldades acontecerem enquanto ele tá invisível. Principalmente, ele atormenta pessoas que tentam ajudar a Sam a descobrir o que tá rolando. E, às vezes, ele aparece de relance pra se alimentar de carne humana e se alimentar do medo da pessoa ali, né, da vítima que ele capturou. E todo esse mistério criado em torno desse tal monstro é algo que funciona bem aqui até certo ponto. Mas depois da metade pro final do filme, isso se torna totalmente exaustivo. E quando a gente vê esse monstro aparecendo completamente... Gente, é hilariamente tosco. Eu não sei nem definir o que eu senti assistindo essa parte que o monstro aparece e eu fiquei, caramba. Isso é um alien, porque não parece um monstro. É muito bizarro o visual do monstro no final do filme. E eu senti que eles tentaram copiar um pouco do final de sorrir aqui. Só que de uma maneira invertida, mas eu senti que foi mais ou menos isso. Só que, assim, vamos falar de pontos bons do filme, como, por exemplo, o roteiro, que nas entrelinhas retrata um pouco sobre a metáfora ali de questões culturais, sobre você internalizar a sua própria cultura pra você se adaptar ao ambiente novo. Isso é errado. Você deve aceitar a sua cultura e deve também aceitar o ambiente novo. Então o filme traz muito disso. Traz um pouco sobre racismo internalizado, sobre xenofobia. Só que as alegorias nem sempre são visíveis pro espectador e acaba que a história vacila mais do que ela acerta. Tanto que algumas coisas são mal desenvolvidas, como, por exemplo, a questão cultural que eu acabei de mencionar pra vocês. É uma questão que tem aqui um espacinho no roteiro, mas é uma questão que não ganha tanto espaço, sendo que o centro do filme era sobre isso e, mesmo assim, o filme não desenvolve muito bem isso. A gente só vê esse rolê da cultura idiana aparecendo pra mãe e filha brigarem, ou pra gente entender um pouco mais sobre o Pissatia, que é o demônio, e pra gente entender quais são as motivações dele, onde ele quer chegar com tudo isso, como derrotar ele. Mas isso é meio que deixado de lado. A própria mãe da Sam, que deveria também ter um papel mais importante na história, aparece num momento ou outro, e nada mais que isso. E eu sinto que muito do desenvolvimento desse monstro foi impactado pela classificação indicativa de 14 anos do filme. Porque, assim, 14 anos é difícil pra você construir um terror realmente assustador e amedrontador. Algumas cenas aqui até foram tensas e bem criadas, como a linha dos balanços, a do pai sendo atacado. Porém, outras cenas, como a da professora sendo atacada no vestiário, foram tão bestas que não deram medo algum. E até as cenas boas aqui do filme tinham ações inconsequentes e meio burras pra que elas acontecessem. Então, parecia que o roteiro não sabia como conduzir uma cena. Então, ele tinha que fazer um personagem X ou Y fazer uma burrice pra que a cena X ou Y acontecesse. E isso me deixa extremamente irritado. Se vocês me conhecem de outros vídeos, vocês sabem o quanto eu odeio. Cenas burras acontecendo pra cenas interessantes acontecerem. Enfim. Talvez se o filme fosse classificado pra 16 anos, as cenas de terror seriam melhores. Talvez seriam mais expositivas. Quem sabe até sangue teria. Mas coisa que não tem muito aqui, né? Aqui é tudo muito assim. A cena vai acontecer. Quando tá num momento legal, corta. Porém, mesmo com tudo isso, a atriz Mega Shuri tá arrasando e vivendo a protagonista, que é a Sam. Ela segura muito o enredo que é frágil aqui no filme. Ela segura muito o enredo frágil do filme. E a identidade visual criada aqui é especialmente bem feita. E os tons de vermelho com laranja dão uma vibe aterrorizante pra essa história. E de um modo geral, esse filme de terror tem sustos modestos. Principalmente pra aquelas pessoas que não estão acostumadas com o terror. Então, talvez essas pessoas se assustem em algum momento ou outro. Mas pra quem já é conhecedor, é meio difícil se assustar nesse filme. E assim, trilha sonora também tá interessante. Eu senti que ela foi eficaz nos momentos que era necessário. E até que esse filme funciona bem como um projeto inicial pra esse diretor. Eu sinto que nos próximos projetos dele, ele vai melhorar muito. Senti o potencial dele pra construir terror. Mas espero que, pelo menos, a gente tenha um segundo filme melhor do que esse Não Abra. Que não é ruim, horrível. Não, ele tá ali na média. Mas ele poderia ser muito melhor. Potencial ele tinha de monte, mas não souberam explorar esse tal potencial. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme nos cinemas. Deixa o like que é muito importante. Se vocês assistiram, coloca aí o que vocês acharam. E se viram até esse momento do vídeo, coloca um demoninho lá nos comentários pra saber que você viu. E a partir de agora, eu quero falar sobre o filme com spoiler. Vai ser bem rapidinho, tá? Porque não tem muito o que comentar. Mas eu quero falar um pouco sobre a mensagem do filme, sobre o final. Muita coisa pra gente falar rapidamente. Então tá. Primeiro, antes de tudo, né? Antes de a gente falar do desfecho, a gente tem que falar do demônio do filme, que é o Psati. Que é uma entidade que aparece na mitologia hindu e budista. E a tradição que cerca essa tal criatura pode variar muito de mitologia e mitologia. Mas no filme, a gente descobre que ele é uma entidade que se alimenta da alma da vítima e também da sua carne. E ele é representado como o próprio mal encarnável. Então assim, ele aproveita pra se alimentar da força vital humana ali do seu hospedeiro. E também se aproveita das energias negativas, os pensamentos negativos dele. Tudo isso só deixa o Psati a mais forte. E ele captura aí durante o filme a Tamira. E ele mata qualquer pessoa que esteja no caminho dele. Principalmente as pessoas que estão tentando ajudar a Sen a descobrir um pouco mais sobre quem é esse tal demônio. Aquele peguete da Sen tadinho foi de arrastar pra cima naquela cena do balanço. A professora também quase foi, né? Mas não foi. E o Psati então guarda a Tamira no seu couvil maléfico que eu dei uma risada quando eu descobri que ele tinha um couvil. Por essa eu não esperava. E ele se alimenta ali da Tamira aos poucos. E depois de sete dias se alimentando dela, ele finalmente poderia devorar a alma dela por completo. Mas obviamente a Sam não deixar isso acontecer. Porque ela vai descobrindo sobre quem é o tal demônio e ela vai deter ele. Só que antes de deter ele ela conta pra mãe dela a porna sobre esse tal demônio. E então a porna usa uma rena pra marcar a mão da Sam como uma proteção ali contra essa tal criatura. E a gente tem aquela cena que é uma completa pataquada com aquele ritual cheio de comida pro Psati que foi hilário. E até a cena da porna tentando parar o Psati foi algo meio bobo. A cena era pra ser super destemida mas acabou se tornando só meio besta. Então eu fiquei... Tá, né? Sei lá o que dizer sobre essas cenas do filme. Tinha cenas tão bem produzidas, tão bem feitas e depois umas cenas bem... What the fuck? A maioria das cenas do último ato com a Sam e com a porna juntas ali na cozinha tentando deter o Psati. Gente, foram toscas e amadoras. Mas pelo menos a cena que o Psati acorta as costas do pai foi legal pra dar uma quebra nas tosquices. Eu curti essa cena do ataque. E logo depois a Sam partiu ali pra casa do Karan pra salvar a Tamira, né? Antes que a criatura devorasse a alma dela. Mas ela não tava sozinha. Já que a Tamira mesmo que aparentasse que tava ali quase morrendo ela tava recitando aquela oração contra o Psati. Que não é mais invisível nesse final do filme, né? Aí a gente vê todo o visual estranho dele. E nesse ponto, aliás, a Sam finalmente até entende os desenhos do Karan pra capturar o tal Psati já que ela deve ali meio que tornar o corpo dela um receptáculo pra esse demônio. E é nesse ponto que a Sam coloca esse grande bichão dentro dela mesma. Até porque ela não conseguiria colocar ele num pote novamente. E aliás, não ficou claro, né? Esse tal Karan, né? Que foi importante pra Sam entender o rolê de colocar dentro de si. Era outro indiano que sofreu nas mãos desse tal demônio xenofóbico que só ataca os pobrezinhos dos indianos. E o filme já começa, né? Com o Karan pegando fogo. E a gente entende que ele foi totalmente consumido por esse tal demônio. Então foi uma conexão legal nesse final. Pelo menos eu achei isso interessante. E esse ato heróico da Sam no final faz com que as pessoas parem de morrer à volta dela porque ela contém o demônio. E o final também explica meio que o título do filme em inglês que é It Just Live Is Inside. Que no caso é ele vive dentro. Então agora faz mais sentido porque ele tá dentro da Sam. E o filme se finaliza com a Tamira sobrevivendo com ela e a Sam voltando a ser amigas. E a gente vê ali que regularmente a família da Sam alimenta o psátia dentro dela. Tanto que ela come um monte de comida ali na mesa, né? Devora tudo. E sinceramente eu amaria um psátia dentro de mim. Imagina um demônio comendo toda a comida e você não engordando. Eu acho que isso não é uma coisa tão ruim, né? Ah, e a cena final da Sam chorando na minha perspectiva pode significar que ela ficou fadada a ter um demônio dentro de si. Isso realmente é algo que pode aterrorizar ela. Porém nada no filme deixa muito claro as consequências de deixar o psátia dentro do corpo dela. Então a gente nunca vai saber muito bem o motivo dessa tal lágrima. Mas pra mim também o psátia pode ser algum tipo de vozinha na cabeça da Sam que diz os piores medos pra ela, faz ela ficar com medo e talvez por isso ela chorou. Mas eu até quero saber a interpretação de vocês dessa cena porque na minha cabeça nada faz muito sentido. Coloca nos comentários. E pra quem não entendeu o enredo do filme aqui aborda muito sobre imigrantes. A grande metáfora sobre eles estarem fora do seu país e como isso é quase que um monstro pra eles, né? Um monstro internalizado. É muito interessante, né? A abordagem disso. Notem que a Sam quer muito se enturmar mas isso também significa que ela tem que abandonar um pouco da sua cultura indiana pra se adaptar mais aos Estados Unidos. Enquanto isso a porna fica muito isolada somente com a comunidade indiana e ela não se encaixa com a comunidade americana. Então as duas meio que são basicamente idênticas em vários pontos. Porém ela tem perspectiva diferente sobre como se enturmar naquele meio. E o psátia representa meio que os pensamentos, né? Experiências negativas que as duas têm. A gente até pode considerar que o psátia seja meio que o começo de uma depressão até essa depressão se instalar dentro da pessoa. E também o afastamento cultural que a gente vê a Sam tendo durante o filme pode representar também esse monstro que tá tentando consumir ela. E também todas essas metáforas acabam se conectando e se tornando realmente uma grande analogia a como esses imigrantes se sentem num novo local, né? Tentando se adaptar a uma nova cultura. Como as pessoas ao seu redor podem ser monstros devoradores de almas, né? Então eu achei interessante. É uma pena que o filme nunca se aprofunda muito nisso. Como eu disse na parte sem spoilers, a premissa abordada aqui é muito boa. Só que o desenrolar pra essa premissa não é um dos melhores e também muito do público geral não vai entender a analogia que o filme quis fazer em torno. É de tudo isso que eu acabei de falar. Então muita gente vai deixar essa mensagem passar batido sendo que o diretor colocou implicitamente isso. e era pras pessoas compreenderem mas provavelmente elas não vão. E se viu até esse ponto do vídeo coloca um pote nos comentários pra eu saber quem viu até esse momento. Ah gente, antes de terminar o vídeo eu só preciso dizer uma coisa. A Tamir e a Sam quando estavam sendo atormentadas pelo Pissacha não penteavam o cabelo por qual motivo? Alguém sabe me explicar? Será que quando você é atormentado por um demônio ele rouba o seu pente também? Também rouba o corretivo? Porque vamos ser sinceros, elas não passavam um corretivinho não passavam um protetor com base. É tipo assustador você vê a cara delas ali com aquele cabelo todo desgranhado durante o filme? Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. É um filme mediano, divertido, dá pra passar um tempo mas me contem aí o que vocês acharam dele e se vocês tinham entendido essa analogia coloca tudo nos comentários. Deixa o like que você não deixou eu fico por aqui. Grande beijo pra todos vocês até o próximo vídeo e tchau.